Música Música Uma salva de palmas, Viena! Música 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 Quero estar assim, ter o melhor de ontem, com o gosto de amanhã De tarde sinto forte a novidade, um novo tempo, possibilidades Tudo de melhor que já vivi traz sempre o gosto da saudade que me tem e isso é voar Tchau